Pessoal, olha que legal o que eu vou apresentar para vocês aqui. Este carro aqui é uma Fiorino 2018, mas com bastantes diferenciais. Galera, olha só, este carro aqui é um carro utilizado muito para trabalho, mas por que não ter conforto no trabalho também, tá? Direção hidráulica, vidros e travas elétricas e olha só, pessoal, ar-condicionado. Essa é uma raridade nas Fiorinas mesmo, tá? Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro e trava elétrica. É para conforto para quem vai trabalhar. Agora vamos comigo que eu vou mostrar a capacidade traseira deste carro aqui. Pessoal, agora olha isso daqui. Olha a capacidade de carga deste carro aqui. São 3.100 litros. É muito grande, 650 quilos de carga. É quase um container, pessoal. E ela vem equipada, claro, para o motor 1.4. Você vai comprar ela aqui na Auto X com um ano de garantia. Perenciado e aprovado por apenas R$ 48.900. Auto X, vamos até você. E aí E aí E aí Obrigado.